Uma das mulheres mais admiradas do Brasil, ela nasceu em São Paulo, passou a infância em Ubatuba, no litoral paulista, e a adolescência em Campinas, no interior do estado e em Paris. Voltou ao Brasil para estudar comunicação na Universidade de São Paulo, mas abandonou a faculdade pouco tempo depois para viajar pelo mundo. No fim da década de 70, mergulhou nas artes cênicas, transformando-se numa das grandes atrizes do país. Interpretou papéis marcantes no cinema e no teatro e se tornou uma celebridade nacional com os personagens que protagonizou em novelas como Guerra dos Sexos, Sassari Kando, O Salvador da Pátria e Dona Beija. Com seis livros publicados, integrou durante cinco anos a bancada fixa do Saia Justa do GNT e por quatro apresentou o programa Extraordinários do Sport TV. Atualmente, percorre o país com o espetáculo A Mulher de Bath e integra o elenco da série Me Chama de Bruna, exibida no canal Fox Premium. Em 2018, voltará ao cinema com o filme Bio, de Carlos Gerbasi. Para falar desses e de muitos outros assuntos, a atriz Maite Proença é a convidada do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Fulvio Stefanini, ator, Bruno Meyer, jornalista e colunista de Gente, da revista Veja, Marcela Paes, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Tony Góes, colunista de televisão e entretenimento do jornal Folha de São Paulo e Rosana Herman, jornalista e roteirista. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Maite Proença, é um prazer ter você de volta ao Roda Viva e é sempre um privilégio conversar com uma mulher talentosa, inteligente e bela, sempre como você. Obrigada. Obrigada pela aceitação do convite. Obrigada por ter me convidado outra vez. Maite, você está em cartaz com a peça A Mulher de Bath. Espero ter pronunciado corretamente. Há poucos dias, ao comentar o espetáculo, você disse o seguinte, ele nos faz, a peça nos faz enxergar que pouca coisa mudou em 600 anos. Eu queria que você, resumidamente, dissesse como é que é a peça, o papel que você interpreta sobre tudo e desse dois exemplos do que não mudou, de coisas importantes que não mudaram. É uma viúva que se casou cinco vezes, enterrou os cinco maridos e está em busca de um sexto, porque ela gosta do negócio. Como ela é muito religiosa, ela não pode pecar. Então, ela reza fervorosamente para que esses maridos morram, para que então ela possa fazer um rodízio e ter uma vida mais divertida, variada, variar o cardápio dela. Então, isso tudo foi escrito pelo Shoster, que é o pai da língua inglesa, não havia língua inglesa antes do Shoster, não havia, como ela é falada e escrita hoje em dia, havia uma série de dialetos e tal, mas ele estabeleceu a língua como ela é e o Shakespeare foi beber ali para escrever aquelas maravilhas que ele escreveu. Ele teve a coragem de colocar essas palavras na boca de uma mulher, que é a Mulher de Bath. Ela está em uma peregrinação religiosa junto com outros homens e ela fala, ela é muito bem falante, ela é muito inteligente e ela fala coisas aterradoras. Eu pensava que as mulheres na Idade Média ficassem em casa rezando pelos seus finados maridos e ela não tem isso. Então, ela, o que se assemelha, o que não mudou, é que o casamento é uma instituição que favorece muito o mundo masculino. Os homens podem muitas coisas que as mulheres não podem e continua dessa maneira. As mulheres, quando elas pulam a cerca, por exemplo, num casamento, ela é uma vaca, uma galinha, uma vagabunda. E o homem, os adjetivos são diferentes, são o garanhão, espada, já começa por aí. É sempre uma coisa diferente. Essa mulher, ela tem os mesmos anseios que as mulheres de hoje. As brigas são idênticas, as brigas de casal, tem muita discussão de brigas, as artimanhas, tudo que ela faz e ela é obrigada a fazer para ela poder ser feliz, para ela poder beber, para ela poder ser alegre, para ela dizer o que ela pensa. É tudo moderníssimo. Você é parecida com a personagem em alguma coisa? É da forma de me expressar, talvez, de gostar de falar as coisas com... Ela avisa no começo, para as pessoas não se assustarem, que ela vai falar tudo com muita verdade. É que ela vai, que ela faz assim, não me julgueis, não me julgue malandro, porque eu vou falar as coisas com... Respeitando a grossura das falas, sem tirar a sordidez das falas. Tudo vai estar ali. Então, ela fala da mulher, como são os truques e as artimanhas que as mulheres têm para driblar essas circunstâncias e ela fala dos homens coisas terríveis, né? Mas verdade... E resulta muito engraçado, porque como ela é muito religiosa, tem o sagrado e o profano nela, convivem perfeitamente. Bem, e acaba que fica muito engraçado esse negócio. Você vai começar a apresentar a peça em São Paulo, no Rio, porque você está circulando pelo Brasil, né? Estou, é. Quando é que a peça vem para São Paulo? A gente não sabe ainda. Talvez em janeiro, agora, se eu conseguir entrar no Circuito Sesc, que é o que eu estava querendo. Mas, por enquanto, a gente vai... A próxima praça é Brasília, tem Fortaleza, tem Goiânia, tem Anápolis, tem Macapá. Talvez eu mude de nome a peça, agora. Por quê? Porque eu acho que a mulher de bar... Eu queria dar uma brasileirada, porque como é um tema universal, eu achei que eu podia mudar para... Eu vou perguntar para vocês o que vocês acham. Eu pensei nisso hoje. Eu pensei que, em vez de falar mulher de Bath, ninguém sabe que Bath é uma cidade na Inglaterra. Aliás, eu vi umas fotos de Bath, eu nunca fui para Bath. Eu vi umas fotos de Bath e descobri que aqui o Parque Lage, no Rio, aquele lugar, aquela sede do Parque Lage, que ele fez para a Condessa, para a cantora de ópera, aquela sede com aquela piscina no meio foi inspirada numa construção de Bath, onde tem os banhos. Porque Bath é uma cidade como Araxá, entendeu? Agora que eu fiz uma ligação... Pois é, como você precisa explicar, é melhor mudar o nome, eu acho. Então, eu tenho que explicar tudo isso? Eu pensei em fazer... Mulher do Parque Lage. A Mulher do Parque Lage. A Mulher do Parque Lage. Não, não. Não, não. Olha só. Olha só o nome que eu pensei. Eu pensei em A Esposa Ideal. É bom. É bom. Não é bom? É bom. A Esposa Ideal. Então, vamos girar a roda. Já tem... Você tem um apoio. Vocês gostaram da ideia? Gostamos. É bem possível. Então, é A Mulher de Bath ou A Esposa Ideal é a mesma peça, tá? Marcela, abra a roda. Maite, falando um pouco da personagem, da peça que ainda tem o nome A Mulher de Bath, eu queria saber se você considera essa personagem uma proto-feminista e o que você acha do crescimento dos movimentos feministas no Brasil? Eu acho que o que ela diz e como ela diz poderia estar na boca de qualquer uma dessas neo-feministas de agora. As mulheres saem de lá e falam assim, vou botar em prática agora. Elas saem com os maridos, assim, vitoriosas, sabe? E os maridos gostam também, porque é divertido, porque tem humor e tal. Ela não é uma feroz, assim, brava. Fúvio. Oi, Maite. Bom te reencontrar, te ver, é uma alegria. A gente que já fez um trabalho juntos, faz algum tempo, né? Então, te rever... Salvador da Pátria. É, não, foi no... Salvador a gente fez... Um sonho a mais. Ah, foi um sonho a mais? Um sonho a mais. Um sonho a mais. Lembro. Mas, enfim, te rever é uma coisa muito boa. Obrigado pelo convite. Queria saber de você, Maite. Você que é uma mulher reconhecidamente muito bonita, muito... Você tem uma história de beleza que já faz parte da televisão e tudo mais, mas você acha que você é muito mais do que isso, né? Você sempre me pareceu uma pessoa, assim, muito preocupada com as coisas todas. Você está sempre... Você é uma mulher moderna, você é uma mulher engajada em movimentos, né? Você é uma cidadã. A gente sabe porque a gente acompanha a tua carreira e tudo mais. Eu queria saber de você, Maite. Como é que foi a sua trajetória para você chegar até aqui, né? Você que começou viajando pelo mundo, você que foi... Você fez até um curso de mímica com o Marcel Marceau, não foi? Deve ter sido uma coisa... É, com o Etienne Décrou, que era o professor do Marcel Marceau. Ah, com o professor do Marcel Marceau. É. Ah, tá. Mas, enfim, você saiu pelo mundo, foi atrás desse sonho, não é verdade? Eu queria saber como é que foi a sua trajetória. Se você foi forçada a fazer isso por algum motivo, etc., ou se isso foi a mulher que você construiu, que você resolveu, vou ser uma mulher assim, vou construir uma mulher para mim. Claro que você já era assim, mas como é que você se descobriu? Fulvio, eu não era assim e nem construí nada. Tudo foi do acaso. Até hoje eu não sou uma pessoa que construiu muito. Eu erro muito por falta de pensar, por falta de fazer esse caminho de uma forma mais organizada, mais esquematizada, mais pensada e elaborada, sabe? Eu vou fazendo, eu vou empurrada por alguma intuição que me leva... Agora eu estou focada na ideia de ser a melhor atriz que eu jamais fui. Porque talvez porque eu esteja liberta, talvez, da tutela da TV, de certa forma, que impõe estereótipos e te impõe personagens que você não deseja e uma série de coisas que vão te conduzindo em uma direção que, às vezes, você não escolheu, que você não queria, você aceita, você gosta. Porque a gente dá sempre um jeito de ser feliz ao fazer as coisas que a gente está fazendo. Eu tento, eu gosto de ser feliz fazendo o que eu estou fazendo. Eu sempre gosto da última coisa que eu estou fazendo mais do que todo o resto. Mas é um esforço, às vezes, muito grande. E agora, esse é o foco. Eu estou num mergulho profundo nessa direção, na essência da coisa. E é muito prazeroso fazer dessa maneira, com esse engajamento, sabe? Mas não foi pensado. Foi a propósito da esposa ideal, a mulher de Bath. Que não é um texto teatral, é um texto literário que eu tive que transformar em teatro. E aí, eu escolhi o Papa para me acompanhar nesse negócio. Eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui virar teatro? Eu vou ter que chamar alguém que entende de teatro mais do que eu. Chamei o Amir Haddad, que é talvez o maior que nós temos, assim, vivo. E ele faz um negócio que chama o pós-teatro. Ele tem 80 anos, só fez teatro na vida dele e disse que ele odeia teatro. Teatro é um negócio muito chato. E que ele não faz teatro, que o que ele faz é o pós-teatro. Que não tem mais lugar para o teatro. O teatro, como ele era, essa coisa da ilusão, que você fecha aquela cortina e aí depois abre. E tem aquela mulher achando que ela é a Joanna Dark, que aquilo tudo, isso daí não faz mais sentido. Porque a televisão e o cinema fazem isso muito melhor. Que a magia não precisa do mistério. Então, é uma coisa muito mais moderna. O meu ator que faz comigo, ele também é contra a regra, ele também é o sonoplasta, ele me dá falas. Quando já aconteceu, deu eu esquecer. Esqueci, eu tive que recomeçar. Falei, gente, e nesse tipo de teatro pode esquecer, pode errar. Então, eu fui lá e falei, Alessandro, o que eu falo agora? Não sei. Estou impressionado com você. Então, é outro tipo de coisa. Foi um processo muito parecido com o que eu estou vivendo também. Então, estou impressionado. E é muito bom. É enriquecedor. E é muito bom que a gente, a altura da vida, você resolva que você vai fazer isso melhor do que você jamais fez. E agora você tem mais instrumentos para fazer isso melhor. Com certeza. Tony Góes. Matê, você é uma mulher que sempre se expôs muito, sempre muito articulada, sempre fez muita coisa, não só novela, mas programas, sempre se colocando. E agora a gente está vivendo nesse maravilhoso mundo da internet, onde todo mundo tem opinião, todo mundo responde e muita gente ataca. Como você está lidando com isso, com essa nova realidade? Eu vi o Chico Buarque uma vez dizer, eu achava que eu era amado e descobri que não sou uma unanimidade. Todo mundo se afagesse na internet. Pois é. E como você está lidando com a violência das redes sociais? Eu não posso virar outra pessoa. Eu não posso deixar de falar as coisas que eu penso como eu penso para agradar pessoas que eu não sei quem são, e que são covardes e que não têm nome e que não pensam, porque agem a partir de condicionamentos muito limitados, né? E assim, que os formaram, você pensa coisas muito, enfim, preconceituosas e julga a partir daquilo e se sente bem, porque é o processo do narcisista, né? Quando ele não tem como brilhar, como sobressair, a única forma que ele tem para se sobressair é achatando quem está em volta dele. Então, essas pessoas fazem isso, porque aí a cabecinha dele sai para fora. A mediocridade dele se sobressai por um instante. Então, eu não posso me relacionar com isso. Eu sigo sendo o que eu sou e fico triste quando sou atacada. Me entristeço. É isso que eu ia te perguntar. Você já se sentiu pessoalmente atingida? Eu me sinto triste, mas não fico triste por muito tempo, não. Sigo sendo o que eu posso, né? Você usa muito redes sociais? Eu uso pouco. Eu uso porque, eu uso para divulgar meus trabalhos, eu uso para fazer, enfim, para falar das questões ambientais que são, que me encantam, para falar das questões da mulher de um jeito que eu acho que é legal falar, para falar das questões que me tocam e, ou de trabalho. Não perde tempo que você está vendo. Não, mas eu não fico falando, olha, eu fui jantar não sei aonde, fui almoçar não sei a quê, estava com não sei o que, ando com fulano de tal, que ninguém curou, não faço isso, porque, pelo amor de Deus, eu preciso, eu faço tudo para ter um pouco de vida privada. Se eu pegar minha vida privada e jogar na rede, aí não sobra nada, né? Até você disse em 2013, quando veio aqui, você disse o seguinte, que o que tem de chato hoje é que você está muito exposto. Se eu soubesse que isso iria acontecer, eu não teria escolhido uma vida pública. A gente tinha isso antes, né? A gente podia fazer besteira, inclusive, não saía no jornal, era uma delícia. Na época do Chico, pensa só, quando o Chico era super jovem, com aquela, olha a tropa com quem ele andava, Vinícius de Moraes, etc e tal. E não saía no jornal, né? Vigilância sem hoje, não sobra nada. Bruno Meia. E isso não impediu de ser, de falar aquelas maravilhas aos 20 anos de idade, ele já escrevia aquelas maravilhas que ele escreve hoje. Maite, você é uma grande entusiasta do projeto Renovar Brasil, que busca formar líderes políticos através de bolsas, né? E que, eventualmente, queiram se candidatar. Como é que você conheceu esse projeto e como é que é formar uma liderança política nos tempos atuais? Olha, não tem só o Renova, tem o Acredito, tem o Agora, tem vários grupos que estão fazendo isso. Porque as pessoas, por exemplo, imagine você largar a tua vida completamente, você não pode fazer isso como um hobby. Eu vou virar político hoje. E aí, como é que eu vou sobreviver? E como é que eu vou investir no que eu acredito ideologicamente? Como é que eu vou fazer pesquisa para não falar besteira na hora que eu estiver no Roda Viva? Ou em qualquer lugar me expondo, ou defendendo minhas ideias? Como é que eu vou ser coerente? Então, essas pessoas podem ser ajudadas. Então, eles dão apoio de postura, como você se senta. Porque se o cara estiver falando assim, às vezes as pessoas não sabem. Ela não parece que ela está engajada. E o outro sujeito que não é ideologicamente comprometido pode ter um discurso mais articulado e você compra aquele cara e não compra esse, que é um cara mais puro, mais de boa índole. Porque hoje em dia a diferença não é mais de direita e esquerda. A diferença está nos de boa índole, de bom caráter e boa intenção. E os outros? Essa é a divisão que tem que ser feita. Então, essas pessoas, o Renova acredita que essas pessoas precisam de um apoio. Então, eles dão uma bolsa para você poder se sustentar enquanto você está se preparando. Eles fazem uma seleção que não tem nada a ver com partidos, né? O lado que você está, mas tem a ver com as ideias que o sujeito tem. Se são sólidas, se ele é um idealista, se ele tem ideias bacanas e tal. Ou se ele é um hater, como esse, que vai sair propagando o maluquismo. Agora, esse projeto, ele é apoiado por vários empresários, desde o Armínio Fraga até... Essas pessoas estão dando as bolsas, né? Eles estão dando as bolsas, né? Esse dinheiro precisa sair de algum lugar, né? Um dos grandes apoiadores é Luciano Huck. E muito se fala de uma possível candidatura dele à presidência. O que você acha de Luciano Huck como candidato à presidente? Eu acho que o Luciano é um dos apoiadores, como você falou. Como o Luciano tem uma mídia muito grande, só se fala no Luciano. Mas tem muita gente ali por trás. Tem o Eduardo Mufarreg, que é por ele que eu conheci o projeto, que é um sujeito que largou a vida dele para investir nisso. É um negócio super sério. Eu fui lá, eu conversei, eu vi. Eu vi pessoas de tendências diferentes. Uma mais ao que se chamava de esquerda, outra mais ao que se chamava de direita. São ambos candidatos e eu acho que serão selecionados. Estavam lá como exemplos, né? Você não pode ter se candidatado a nada antes, é uma das condições e tal. As inscrições já fecharam. Então, agora eles estão, acho que, no processo de seleção. Eu até sugeri, eles estavam precisando de mulheres, porque, curiosamente, as mulheres ficam com medo de se sujar na política, eu acho, e precisam de mulheres. Então, eu sugeri, botei eles em contato com a Sônia Guajahara. A Sônia, que era a liderança indígena, que falou no Rock in Rio, sabe quem é a Sônia? E para que ela mandasse mulheres indígenas para lá e tal. Estou ajudando dessa forma, assim, que eu posso. E o Luciano, o que eu acho? Eu acho que o Luciano é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não rouba, é uma pessoa que tem propósitos, e eu acho louvável que ele queira se meter nessa encrenca. Rosana Herba. Maite, estou, assim, aqui observando você, que sou a última da rodada, assim, impressionante, assim, parece que você não só está, você está super no eixo, assim, madura, né? Eu sinto você absolutamente madura e centrada, que é uma coisa que todo mundo busca e que, em geral, vem um pouco com a maturidade, vem vindo esse eixo. Mas aí o Tony perguntou sobre hater, como é que você lidava com isso, com a crítica, e eu ia te perguntar como é que hoje você define um critério para a sua vida pessoal e profissional de relacionamento, com quem você vai trabalhar, com quem você vai trazer para a sua vida, porque é evidente que a gente vê que tem uma onda de críticas, de pessoas desesperadas por atenção, né? Na internet e tudo mais. Como você hoje, seletiva, ou centrada, buscando um mergulho, seleciona pessoas com que critério, que são as pessoas que fazem... Com quem eu vou trabalhar, Rosana? Com quem vai fazer parte da sua vida? Do meu... Exatamente. Com quem vai conviver. Com quem eu vou conviver? Com quem você vai conviver, trabalhar, assim... Com quem eu vou conviver são meus amigos, as pessoas... Vai se fechando um pouco. Vai diminuindo. Primeiro que eu, uma vez, o meu padrinho me disse assim, os meus amigos estão morrendo como moscas. Ele tinha 80 anos, eu tinha 7. Eu achei aquela frase muito estranha. Agora eu entendo perfeitamente a frase do meu... Porque os meus amigos estão morrendo como moscas. É muito assustador. Então, uma parte foi embora. Eu tenho que ficar, me agarrar nos que eu tenho. É mais difícil fazer amigos, porque você fica mais seletivo com a idade. Mas tenho bons e queridos e estão ali. No trabalho, eu agora posso escolher o que eu vou fazer. E escolher as pessoas com quem eu quero trabalhar. E se tiver uma laranja podre ali no meio, ela vai ter que sair. Para que esse trabalho seja mais... Para que isso não contamine. Porque drena. As laranjas podres, as pessoas... Os vampiros, eles de fato prejudicam o que você pode fazer em termos artísticos. E o que mais te incomodava? Na TV, o que mais te incomodava era a falsidade? Incomodam os péssimos papéis, por exemplo. Os péssimos papéis, quando eles acontecem e que você é obrigado a fazê-los. E que eles são feitos para favorecer algumas pessoas que sabem lidar com a coisa social, que também existe ali da panela. E que sabem tratar direito e dão jantares para os diretores. Essas coisas todas que você tem que fazer. Mas, pô, eu estou com quase 60, gente. Não dá mais para ficar fazendo isso, sabe? É complicado. Então, você poder não ter que fazer determinadas coisas e poder focar no que interessa, é mais difícil dar menos dinheiro, né? Porque eu agora estou selecionando quase tudo que eu tenho feito, é quase uma condição que não dê dinheiro nenhum. Vamos para um rápido... Eu espero que a peça... Por enquanto, é só investir, mas eu espero que a peça... Vai ganhar. Depois eu conto as outras coisas que eu estou fazendo que são dessa natureza. A gente volta ao assunto. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a atriz, apresentadora e escritora Maitê Proença. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos ao vivo com a atriz e escritora Maitê Proença. Eu estava interrompendo a resposta da Maitê à Rosana. Então, Maitê, a palavra é tua. Eu estava falando dessas coisas que não dão dinheiro, né? Porque quando você tem um emprego, você tem dinheiro ali garantido todo mês. Agora não tem mais emprego, né? Então, eu estou fazendo... Por exemplo, uma coisa que eu fiz. Eu dirigi uma menina numa peça que se chama É Sobre Você Também. Ela fez teatro desde os seis anos de idade, fiz faculdade de teatro e tal. E eu vi o esquete dela numa... Como é que chama esse negócio? De teatro. Festival. E aí eu falei assim, isso vira uma peça. E ela escreveu a peça e eu dirigi essa peça experimental. Você nem conhecia a menina? Não, conhecia. Vi o trabalho dela, gostei. E ela me chamou para dirigir. E eu dirigi e é uma delícia de uma peça sobre uma menina que vai... Uma mulher que vai se casar e ela chega no lugar do casamento dela, toda vestida de noiva, para dizer que ela não vai se casar. E aí a gente vai entendendo que o problema não é só o noivo, que tem um pai no meio e tal. E eu dirigi essa peça, ficou em cartaz agora. E daqui a pouco vai para um novo teatro no Rio de Janeiro, é sobre você também. É bom. Depois, a outra coisa que eu vou fazer é que eu vou dirigir o Peninha, nosso amigo. Meu Deus, você vai ter que controlar o Peninha. Exatamente. Eles me chamaram porque eles acham que eu consigo controlar, mas... Você conta. Como se alguém pudesse controlar. No programa você controla. O Eduardo Bueno, historiador, quer contar dos 500 anos do Brasil, numa peça... Não é uma peça, é uma palestra espetáculo. Então, multimídia, tem cheiro, tem isso. Ele descrevendo foi uma coisa inacreditável. E ele pediu para eu dirigir. Então, isso deve rolar agora no próximo semestre. Tem várias coisas dessa natureza, que eu não sei se vai dar dinheiro. Eu não sei nem se é possível dirigir o Peninha, né? O que mais que eu estou fazendo? Tudo coisa assim. Fiz um curta-metragem com o povo de Juiz de Fora, que eu não ganhei nada e paguei ainda por cima um pouco. Então, a peça, eu sou investidora da minha própria peça. Os livros estão vendendo bem. Os livros... Não, tem os livros. Os livros já foram, é do passado, né? Eu não estou com vontade de escrever agora. Essa é a verdade. As pessoas ficam... Por que você não escreve? Porque eu não quero. Eu fico cansada de ter que ter opinião sobre tudo, sabe? Quando você escreve, você se concentra no livro ou você continua com outras atividades? Eu me concentro, mas a gente não consegue. Porque você, você em casa, você fala assim, olha, eu não posso ser interrompida. Entendeu? Não pode. Não me interrompa. Mas nem se o Papa chegar, se a minha mãe reencarnar aqui. Você não me acorda. Não me chama. Daí ela vem e fala assim, olha, o encanador está aí? Porque... Mas eu não falei, criatura, que não podia. Não, mas ele disse que era importante. Mas importante para quem? Entendeu? Então, não tem jeito. É mulher. Coisa de mulher. Se fosse homem, eles não interrompiam. Mas... Marcela. Maite, isso que você estava falando, é de ter mais liberdade para procurar papéis que você quer fazer, não ter que fazer um papel que você não quer. Você não tem mais contrato com a Globo. Eu queria saber como está sendo, não ter depois desse longo período com um contrato. E como foi, assim, no momento que você se viu sem essa rede de proteção, você pode chamar assim? Bom, foi muito estranho, porque eu era contratada, fui contratada à TV Globo por 37 anos e eles me mandaram embora. Eu fui demitida, né? Ele disse, quando você tem esse contrato, quer dizer, você trabalha no ar ou não, você recebe? É isso? Você recebe mais se você está, no meu caso, eu tinha o que eles chamam, você tem um salário base para você não ir para outras emissoras, não fazer coisas. Você tem que pedir se você quer fazer isso, se você quer fazer aquilo, se você quer fazer um comercial, se você quer fazer um filme, se você quer fazer teatro. Agora, não pode mais, porque é longe, né? O projeto fica longe. Quando você vai fazer teatro, não tem, tem trânsito e não dá. Então, tem que tentar conciliar e tal. E, mas, como é que era mesmo? Você falou que tinha um básico e um adicional, assim. Aí você recebe um adicional quando você está trabalhando, fazendo novela, uma minissérie e tal. Você está aplicada. Você está aplicada, exatamente, é o seu termo. Quer dizer, o que acabou agora é o salário, esse... Agora, o que acabou é que eu não tenho mais o salário. O salário. Eu tive um contrato físico. 37 anos. Então, é muito estranho você, de repente, não ter salário. Não foi muito estranho também eu ser, assim, demitida sem nenhum aviso, né? Assim, eu só soube porque eu telefonei para saber, porque como eu tinha sido avisada de que seria renovado, eu liguei quando começaram os boatos na imprensa marrom dizendo que eu tinha sido já demitida, eu falei, uai, como? Aí liguei para a pessoa que tinha me dito que o meu contrato seguiria como sempre e ela, ah, é, de fato, vai ser descontinuado. Aí faltavam 15 dias. Eu gosto dos termos, né? É, descontinuada, continuada. São todos os eufemismos, assim, maravilhosos, né? Eu acho que trouxe uma liberdade maior também. Não, isso me trouxe uma reflexidade, assim, não é? É, você estar preso ou não à TV Globo, é, claro, é muito bom ter um contrato lá e tudo mais, mas é muito importante você diversificar a sua carreira, você fazer teatro, você fazer cinema, você escreve, etc. Então, a Globo é uma das coisas que você faz, você não depende só da Globo, eu acho que isso é muito importante para qualquer ator. É uma coisa que acontece comigo, também aconteceu a mesma coisa, né? Há um tempo atrás e também o meu contrato não foi renovado e até hoje eu não sei quem que não renovou, né? Porque eu não recebi sequer um e-mail dizendo muito obrigado e tal, mas não precisa também. O que, mas eu estava pensando aqui numa coisa, mudando um pouquinho radicalmente, assim, o nosso papo aqui, é inevitável que se fale de política, né? Não sei se você quer falar ou não, mas é inevitável. Não, só para te falar que ele tem razão, que depois do susto você tem uma liberdade de você fazer as suas escolhas, de você, de investir, assim, tá bom, então já que não tem dinheiro envolvido e que eu estou livre de alguém escolher por mim o que é bom para mim, eu vou fazer a rica, bonita, sofisticada, sexy, agora eu não preciso mais fazer isso, né? Então, eu, não que eu não goste, eu gosto também, mas eu poderia, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso fazer a mulher de, como é que chama? A esposa ideal. A esposa ideal. A esposa ideal. A esposa ideal. Eu vou confundir o público de Brasília, pelo menos em Brasília ainda é a mulher de barro. É, mas também dá essa liberdade, né? Pegando uma carona nesse papo, até porque a obra aberta é um perigo para o ator, né? Porque ela, de repente, você se vê... Ela desvia para um lugar que você não foi convidado para fazer aquilo. De repente você morre. Mas, Fulvio, você queria fazer uma pergunta sobre política. Precisamos de um morto na novela e você acaba sendo o morto. Não, mas eu ia dizer o seguinte, é inevitável que se fale de política, né? Hoje eu li uma notícia que eu fiquei estarecido, sem entrar no mérito da questão, mas se diz assim, o Aécio Neves disse que o Luciano Huck, se ele for candidato à presidência, isso significaria a falência da política. Eu confesso que eu fiquei uns cinco minutos assim pensando nessa frase e não consegui entender muito bem, porque é uma loucura essa frase. Eu queria saber como é que você vê o panorama político atual, né? O que está acontecendo com o Brasil, que a gente já sabe, mas, enfim, sobre o teu ponto de vista, e o que a gente pode prever, o que a gente pode ver lá na frente, se é que a gente pode, se é que a gente tem um horizonte nesse sentido. Gostaria de ouvir de você. Agora, antes da resposta da Maite, a bem da verdade, eu ressalvo que eu faço severas restrições ao Aécio, mas a frase, o contexto da frase é o seguinte, ele diz, a candidatura do Luciano é isso que você disse, né? O sinal... Significaria a falência da política. A falência da política e tal. Mas o Luciano Huck é um cara que tem qualidade e tal, ele continua... O que eu vi só. É, é. Não, todo mundo viu só isso. Por isso é que eu estou acrescentando essa informação, só para a Maite ter o quadro completo, tá? Não, eu acho que é evidente que o Luciano vai ter que se preparar e vai ter que formar uma equipe e as pessoas se preparam. Não sei se ele sabe fazer política, mas esses que estão aí também não servem, porque também não sabiam fazer política. Porque política não é um lugar para você enriquecer. Se você está enriquecendo na política, você não está fazendo política, você está fazendo outra coisa. Então, eu acho que todos esses grupos que estão se formando de renovação dessa gente que quer entrar para a política, é uma gente nova que vai entrar. Acho isso muito bom. Fazer um novo Brasil, né? Que tenha outros conceitos, sei lá. O novo não está mais na quantidade de, sei lá, na quantidade de gastos e de consumo enquanto os carros têm na rua, mas num transporte público que funcione. O novo não está em sujar os rios, em porcalhar os ares, mas uma política ambiental de regras que tornem sustentável o país, talvez numa matriz energética diferente, investir nessas coisas. O novo não está em fazer como fizeram no Rio de Janeiro, que eles federalizaram a segurança em vez de federalizar a educação. Porque, como dizia o Darcy Ribeiro, se você não construir escola, você vai ter que construir presídios. Então, a gente precisa de professores. Não vai se formar... Eu ajudo uma escola que se chama Solar, é no Pavão, Pavãozinho, é na favela. É uma puta escola, entendeu? Desculpem o termo, mas é uma puta escola, porque eles se miraram na Escola da Ponte de Portugal, fizeram e adaptaram as condições da favela. Então, tem lá filhos de traficante, está todo mundo ali. E os traficantes não querem que os filhos sejam traficantes. Eles viraram traficantes, não tem mais jeito, porque com aquela ficha ele não vai trabalhar em lugar nenhum, mesmo que ele resolva se reformar, virar evangélico, sei lá o que eles fazem, eu não quero mais pecar. Sei lá, mesmo que ele resolva, não tem lugar para ele, vai continuar sendo traficante. Mas ele sabe que o filho dele, é ruim aquilo lá, que aquilo morre cedo, que aquilo é ruim, que é uma vida que não tem... Então, eu ajudo nessa escola, porque eles precisam de dinheiro, como todo mundo e tal. E eu acho que se não tiver escolas com professores bem remunerados, bem equipados, bem preparados, escolas bonitas, que de dia inteiro, de turno inteiro, nós vamos continuar tendo que botar... Eles preferem botar soldados na rua, que é uma coisa muito perigosa, porque o soldado pode matar brasileiros? Eles preferem botar soldados na rua? Eles preferem ter carros brindados, ter grades nos condomínios, a ter uma paz duradoura? Porque essa é uma paz que dura pouco, vou ter que tirar os soldados de lá, não vai ficar eternamente, né? Isso dura um pouquinho, é bem emergencial. Há uma paz duradoura que vem da educação. Sim. Tony? Maitê, um assunto que está na ordem do dia, assédio sexual. O Clóvis Rossi, colunista da Folha, fez uma coluna semana passada estranhando por que que no Brasil não aconteceu o mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos, que começou, teve um caso que pipocou para vários outros e hoje em dia parece que está todo mundo sendo acusado de assédio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve, claro, o caso do Zé Maier e depois a coisa ficou meio na surdina. Eu fui escrever uma outra matéria para a Folha, eu fiz uma pesquisinha, assim, conversei com atrizes que falaram que sim, fui assediada, claro, desde pequena, a primeira coisa que você faz na carreira é ser assediada. E também teve gente que me disse que não, que no Brasil não é bem assim, é paquera, não é tão pesado quanto nos Estados Unidos, os caras paqueram, casam, têm filho, não é a coisa violenta, o assédio mesmo, tomar lá da cá, que é muitas vezes nos Estados Unidos. Eu queria saber de você, da sua experiência pessoal, você foi assediada? Toma lá da cá, porque eu acho que eles são muito mais puritanos nos Estados Unidos, então um olhar, assim, embiesado pode ser interpretado como uma coisa e elas, às vezes, elas exageram, talvez, não sei, ou é uma outra, eles têm uma outra relação com uma coisa... Não, lendo os relatos agora, parece assim, principalmente no caso do Kevin Spacey, tem gente que está acusando ele, dele ter paquerado a pessoa, isso não é crime, né? É, o sujeito que quer você, e aí é pronto, apaga do fio, suspende a célula, atua, não Aí vira, há excessos como em tudo, né? Como nos Estados Unidos eles processam sobre tudo, as pessoas ficam morrendo de medo e tal. Então, eu acho que aqui é um pouco diferente, eu fui assediada várias vezes, mas não dava um passar fora, um safanão e foi pronto, entendeu? Mas não é assediada para a queda, você foi assediada do tipo, você quiser este papel, se você quiser este trabalho, você quer... Não, são muitas as maneiras, às vezes não é tão direto, às vezes é mais inteligente, o sujeito passa 10 anos tirando os papéis, né? Tirando. Porque você não cedeu, não é uma vez, ele elimina o teu trabalho, ele faz... Eu tive uma pessoa que... Meu, eu não vou ficar contando aqui detalhes, mas enfim... Não precisa dar nomes, mas... Não, as pessoas que te atrapalham a tua vida sistematicamente, perseguindo mesmo, isso aconteceu e acontece... Porque você não deu bola para o sujeito. É, porque você não disse determinadas coisas que ele não gostou de ouvir e que... Vai ter. Por causa do tipo de approach que a pessoa fez, aconteceu, mas a gente se vira, né? A propósito, a Tatiana Sanches, ela traduz aqui o que perguntaram vários telespectadores, né? Algumas pessoas não são tão preparadas, né? Algumas pessoas são mais frágeis e se derrubam com essas histórias. Sim. Vai ter um abuso de poder, quer dizer, um abuso de poder, ou ele é punitivo porque você não concordou, não cedeu? Só um minutinho, só para completar aqui a pergunta da Tatiana, ela diz que tem saudade da era da gentileza e diz que hoje se confunde-se um homem que é gentil com um assediador, às vezes. E ela, com humor aqui, ela diz que tá, ela não acha graça nenhuma em hoje ter de trocar pneu e pagar a conta. Então, eu queria que você... Eu também gosto muito de gentileza, acho tudo ótimo. Você acha que a gentileza, quer dizer, o homem gentil aí é uma espécie de extinção ou não? Não. Tá nem se vestindo pra você, seu bobo. Entendeu? Os homens ficam achando coisas. Você olha assim, eles já acharam, tá dando bola pra mim, não tá dando bola pra você, nem te viu. Outro dia eu recebi um negócio, eu moro perto do Copacabana Paz, eu estava no Copacabana Paz, eu cheguei em casa, tinha uma buquê de flores, eu vi que você também me percebeu. Tá escrito, um buquê de flores. Eu falei, hã? Casando, sabia quem era. Depois, eu fui descobrir, porque o garçom me disse que fulano tinha de descobrir onde que eu olhava, que ele queria. Eu devia ter olhado através dele, e ele achou que eu estava olhando pra ele, entendeu? Então, os homens são muito tontos, né? Tontos, exatamente, sinceramente e tal. Agora, não meta a mão na pessoa. Guarda se eu tenho um perímetro aqui, entendeu? A ser respeitado. Rosana, você estava perguntando e eu te interrompo. Então, porque o Tony estava falando de assédio, quer dizer, no seu caso, você estava descrevendo uma situação em que você foi, de alguma maneira, punida, assim, por... É abuso de autoridade isso, quer dizer, a pessoa tem uma posição hierárquica, hierárquicamente superior, e ela se vale desse poder pra punir quem não cede, tirando você ou pondo na geladeira. Quer dizer, isso é abuso de poder, né? E é uma forma de continuar colocando você ou na geladeira ou tirando a coisa de você, que é uma pressão exercida. Então, como você lida com isso? Quer dizer, assim, você fala, não, não vou delatar, ou não vou conversar com outra colega, ver se também acontece com alguém, ou simplesmente vou ignorar, vou sair daqui, quer dizer, qual a sua atitude ao perceber que isso é real? Bom, eu não sou uma pessoa que sai... eu não sei exatamente o que fazer. Quando eu recebo um ataque, assim, muito virulento, eu fico... eu acho que eu tenho uma certa ingenuidade, assim, não vi... eu não vi chegando, sabe? Aí vem aquela pessoa com aquela violência, assim... eu fico meio desestruturada. Então, por exemplo, teve uma outra vez que foi... porque era um homem, um diretor homossexual, e eu estava namorando a pessoa que ele queria para ele. Então, ele precisou me tirar do caminho, porque ele achou que ia facilitar aquele negócio. Eu não vi nada disso. Nada, nada, nada. Quem me contou, depois de seis meses, eu falei, mas o que aconteceu? Aí o Boni me contou, falou, se aconteceu isso. Ele filmou você jogando uma garrafa contra a parede. Era uma garrafa que eles fazem de açúcar para quebrar... Aí ele pediu para eu fazer no ensaio para ver se ia funcionar a coisa. Gravou e mandou para o Paulo Biratã, dizendo, olha como ela está louca. Olha como ela está louca. Fez isso. Depois, eu li no roteiro, assim, que eu... Não, eu não posso contar a história, porque eu vou enxergar muito. Eu fazia antagonista. Tinha uma outra atriz fazendo a protagonista, e tinha um ator que fazia... que estava no triângulo amoroso. Eu fazia a antagonista, que não estava no triângulo amoroso. E aí todos nós, nós três, subimos para um penhasco. Aí eu liguei para esse ator e falei... Olha, contei essa historinha e falei assim... Eu já estou sentindo vertigens. Eu acho que eu vou cair nesse perrasco. Acho que é muito raro. Você está sabendo de alguma coisa e foi por causa disso. E aí eu fui informada seis meses depois. Eu não vi nada disso. Isso acontece atrás. Essa futricaiada. Ela está fazendo assim, ela está louca, ela está jogando coisas contra a parede. Essa coisa é armada, sem você perceber. Quando você leva a pernada, a rasteira, você sai igual um tonto. Tonta, é. O que eu fiz, gente? Eu só estava aqui fazendo o meu trabalho, seguindo a instrução que ele me deu. E ele falando para o autor que eu era uma pessoa ingovernável. Não dá para dirigir. Eu já falei para ela fazer desse jeito. Eu era o contrário. Ele mandava fazer justamente o que o autor não queria que eu fizesse. Então, e aí? Aí eu perguntei, e por que vocês mantêm este canalha aqui? Porque ele é um canalha de talento. Nós temos vários. É isso aí. Entendeu? Bruno Meier. Aqui todo mundo já falou que você é uma mulher moderna, que você é uma mulher bem resolvida, que gosta, e você já falou uma vez, que gosta de os prazeres. E isso, muito provavelmente, vem da sua mãe. Agora, vendo todo esse panorama de uma mulher aparentemente muito feliz, você enfrentou um episódio na sua vida que raríssimas vezes você gosta de falar. Mas eu acho importante porque está na sua biografia. Que foi a perda da sua mãe aos 12 anos. Como é que esse episódio, como é que você conseguiu, de alguma forma, se conseguiu superar, aos 12 anos de idade, a perda da sua mãe? Olha, Bruno, eu de fato não gosto de falar desse assunto porque não é divertido falar sobre isso para mim, evidentemente. Eu só comecei a falar disso publicamente porque eu estava no programa de TV numa tarde de domingo e foi exposto a todo o Brasil essa particularidade que eu guardava porque eu achava que era íntima e que fazia parte da minha história particular. Não se faz uma carreira com a piedade de ninguém, sim com outras coisas. Então, eu achava que eu podia guardar isso aí. Como foi falado, eu precisei tratar disso. Escrevi um livro que tinha elementos biográficos e tal. Fiz o que eu pude para poder contar a história à minha maneira, já que a imprensa marrom agora podia meter a mão ali e falar como quisesse. Mas quando a gente sofre esse tipo de trauma, a minha mãe foi assassinada pelo meu pai, eu tive asco físico do meu pai, não conseguia encostar nele. Eu sabia que ele não era um homem que ia voltar a matar, mas era muito complicado ver aquele homem que tinha destruído a própria vida, porque ele matou também quem ele mais amava, mas ele matou uma pessoa que eu amava mais até do que eu amava ele. Porque ela era mais divertida, ela era mais alegre, ela era mais hedonista, porque eu tinha uma casa perfeita, estudava na escola perfeita, tudo era perfeito. Até que um belo dia, isso sem nenhum preparo, naquela circunstância, não era um lugar onde isso acontecia, o meu meio, né? Isso aconteceu e tudo acabou, o mundo ruiu. Então, quando acontecem esses traumas na vida da gente, acontece quando você não está preparado para lidar com eles. A gente é muito criança. Doze anos de idade é muito pouco para você estar armado e ter a coraça e ter o preparo para lidar com isso, né? O Freud passou a vida inteira dele lidando com o problema dele. Era que o pai dele, um dia ele estava na rua com o pai, ele era um menininho, e falaram para o pai dele ser o judeu, o filho da puta e tal. E o pai não reagiu. E talvez o pai não tenha reagido para protegê-lo, porque ele estava ali, ele não sabe. Mas ele viu no pai um covarde. E ele, que era o Freud, passou a vida inteira com esse problema. E o meu problema teve desdobramentos terríveis, que o meu pai se matou, o meu irmão mais velho se matou. Então, foram várias outras coisas que eu não vou contar aqui, mas que eu lido com elas até hoje. Eu sou feliz porque eu consegui me organizar dentro disso. Eu não sei se feliz é a palavra. Eu sou uma pessoa que eu consegui me organizar, né? Eu tenho... Eu não sou uma pessoa triste porque eu não tenho uma tendência à tristeza. Eu não gosto da tristeza. Eu tenho um motivo bastante para ficar bastante triste, se eu quiser. Mas eu tenho um horror a esse lugar da... Porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Tem gente que busca. Estão falando de humor agora. Então, eu sou uma pessoa que não gosto. Então, eu acho que esse é o temperamento, né? Rosana, não é perseguição, não. Vou ter de te interromper outra vez. Vamos abrir o próximo. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já, já com a atriz e escritora Maite Proença. Você pode participar do programa enviando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com a atriz e escritora Maite Proença. Esse bloco, eu lembro que tem apenas 15 minutos, é menor que o outro, e o quarto também. E, de novo, eu impedi a Rosana de fazer a pergunta. Mas você sabe que a vida é curiosa, eu vou abrir mão do que eu ia perguntar. Fez uma pausa. Fez uma pausa, porque no intervalo o Maite falou. Eu posso contar isso se vocês quiserem, que eu achei... E a gente é. Por favor, por favor. Não, não, é porque eu disse que me atrapalhou como atriz todas essas tragédias, né? Porque eu, por um período muito grande da minha vida, assim, na adolescência, eu não soltei uma lágrima. Eu criei um muro e eu achava que eu não sentia. Falei assim, será que eu sou uma pessoa diferente das outras? Eu não sinto as coisas como as outras e tal. E durante muito tempo, como atriz também, no início, e por muitos e muitos anos, eu tinha muito medo de ir lá naquele lugar, onde eu precisava ir para catar minhas lágrimas, sabe? Porque eu achava que ia desandar o caldo geral. Então, eu não me jogava lá. Eu segurava. Chegava um lugar que eu... Não, aqui eu vou fazer tecnicamente, aqui eu vou fazer assim. E aí me atrapalhou muito. E hoje, finalmente, hoje, finalmente, eu sei ir lá sem me machucar, sabe? Pô, dói, mas eu consigo ir lá e, assim, me entregue. O que mais te ajuda é a escrita. A escrita ajudou muito para fazer isso, porque a escrita eu fiz na calada, né? Eu sozinha, sem me expor, sem nada. E aí, quando eu olhei, que eu vi, pô, mas eu gostei da forma, que é independente do conteúdo e tal, mas aí, eu falei, vou soltar essa bicharada toda e vamos ver. E quando eu soltei, me ajudou como atriz. Mas tem agora que eu me dei conta. Você fez em Gabriela uma mulher que era assassinada pelo marido. É, isso foi bem malzinho. Você fez muito bem, mas foi dificílimo fazer isso. Foi dificílimo. Foi dificílimo. Foi terrível. Imagino, porque era o caso da sua mãe. É. Foi horrível. E se você vira a cena, você vai ver como era terrível. Eu vou até procurar de novo. Pode procurar. Não foi muito bom, não. Mas como pessoalmente, para você... Como pessoalmente, eu fiz ali... Tomei fôlego e fiz o negócio. Mas teve um custo emocional, sabe? Alto. Bem alto. Mas foi bom depois? Você acha que você... Não sei se foi bom ou não. Não foi bom, não. Foi bom ou não. Marcela. Eu adoro sinceridade. Marcela. Você falou que a escrita te ajudou nesse processo. Eu queria saber, você já tem seis livros publicados. É. Quando você começou na carreira, começou a escrever, foi lançar o livro. Ser atriz te ajudou? Você sofreu algum preconceito no meio literário? Como foi isso? Você já tinha uma coluna na revista Época. Eu tinha uma coluna na revista Época, onde eu escrevia sobre o que eu queria e tal. Eu fui aprendendo a escrever também, né? Porque você não sai escrevendo e sabe fazer. Fui aprendendo. Mas a coluna deu muito certo. Desde a primeira crônica, ela foi a mais vendida, a coluna mais lida da revista. Aquele negócio foi... Eu tive que aprender meio que na marra também. Mas se a atriz me ajudou com a escrita? Não, se no começo da carreira... Você atrapalhou. Você atrapalhou? Você atrapalhou algum preconceito por ser uma atriz que começou a escrever. Ah, sim, muito, né? Ninguém gosta quando a gente muda de ramo. Por que ela não fica lá fazendo aquele negócio que ela também... Pô, né? Aprende a fazer esse negócio aí que você está fazendo. Faz direito e agora vai se meter aqui a escrever. Porque ninguém estava escrevendo. Agora até achei de atriz escritora. Mas naquela época não tinha. Eu me metia a fazer isso, não sei bem por quê. Eu me lembro que a Bárbara Eleodora elogiou o seu texto. As meninas. E aquele das velhas ou a Bárbara? As meninas se passam num velório. São duas meninas de 11 anos, o velório da mãe de uma delas. Que, né? Tem coisa aí. 11, 12. Estava todo me livrado dos assuntos, né? Mas ganhei prêmio como autora. E minhas atrizes ganharam prêmio de atriz. Ganhei prêmio de... Ganhamos prêmio de figurino. Foi uma peça que foi muito bem de público e muito bem de crítica também. Agora, eu me lembro que na época das meninas teve uma polêmica com a Lígia. É causa do nome. E como resolveu essa história? Resolveu porque o nome não é. É de domínio público. É como a árvore, o carro, as meninas. Não é assim, ornitorrinco. Eu não estava roubando esse nome. Esse nome já tinha uma tradução de uma outra coisa. Tem o Velázquez, que tem um quarto chamado As Meninas. O nome não é da Lígia, né? E era outro assunto completamente. Você foi pressionada. E era uma peça de teatro. O nome não mudou. Fui, mas não... Achei que não era o caso, né? Eu estava pensando aqui no que eu ia perguntar para a Maitê, né? Não, esse exercício de escrever deve ser uma coisa muito boa, né? É pena que eu não escreva. Porque talvez eu não tenha essa vocação, talvez eu não tenha nem esse talento. Mas deve ser uma coisa muito boa, né? Você colocar, você poder se expressar através dos personagens, né? E como é que é essa experiência? Você escrever e, de repente, você montar o próprio texto e dizer para as pessoas aquilo que você escreveu e tal? Como é que é essa? É muito esquisito, porque a pessoa que escreve não é a mesma que está no palco. Duas das minhas peças eu fiz como atriz. As meninas eu não fiz como atriz, porque tinha uma mãe ali e eu não conseguia. Um dia eu vou fazer. A mãe. Um dia eu vou fazer essa peça. E você consegue separar essas duas coisas? Não. Não, quer dizer, consigo. Eu esqueço muito o meu texto, apesar de eu ter escrito. É uma coisa esquisitiva. São duas entidades. Claro. A pessoa que escreveu não é a mesma pessoa que dirigiu. Porque no caso das velhinhas, que é a peça que você viu, da Beira do Abismo e Cresceram Asas, eu dirigia também. E várias vezes eu esquecia. A Clarice não esquecia nada. E era o texto meu. E você encara isso normalmente? Você esquece? Não, eu não encara normalmente. Eu acho esquisitíssimo. Mas acontece. É uma outra entidade que está lá. A atriz que está fazendo não conhece aquele texto, sabe? Exato. Como é que é o seu processo de criação aqui? Mas o negócio de escrever, agora falando das liberdades de expressão, né? Você não pode ser cerceado na tua liberdade de expressão. A coisa boa da escrita, a do ator, é que eu estava sendo vigiada. Como é que eu ia mostrar o meu mundo interior tão fragilizado e vulnerável como ele era com um monte de gente olhando? Eu achava que aquilo não podia dar certo, aquele caldo. Mas com a escrita, eu sozinha em casa, dava para mergulhar nas profundezas. Então, como é que é o processo de criação? Como te ocorre uma história? Ela vem em pedaços? Eu sou igual, assim, o Garcia Marques, guardado as proporções de talento imenso dele, de o meu pequeno experimento, né? Ele disse que ele escreve a primeira frase. Eu sou igualzinha. Eu escrevo uma frase e depois saio escrevendo. Não penso em nada. É igual a vida para mim. Não penso em nada. Por isso que eu já quebrei 23 ossos no meu corpo. E a filha não quebrou nenhum. Ela pensa. Você fala para ela, Maria, pula. Ela olha, vai pular só amanhã. Você pula? Eu pulo? Nem penso. Por falar em não pensar, assim, quando eu avisei no Twitter... 23, eu acho que em 23 ocasiões diferentes, não acidente. Nada de uma vez. Eu avisei no Twitter que eu ia estar aqui, que a entrevistada era você, etc. E a primeira resposta que eu recebi foi de uma informação que eu não tinha sobre você. Alguém falou, ah, Portugal. Eu falei, mas qual é a ligação entre Maite e Portugal? Eu fui procurar que você, em 2003, sei lá, saia justa, fez um vídeo de humor, brincando, e deu um quiprocó, né? Assim, Portugal, pessoas ficaram fingindo. Eu estou até hoje pedindo desculpas para os portugueses. O que aconteceu? Meu avô era português, dos dois lados eram portugueses, né? A gente pode fazer piada das coisas que são nossas. Eu sou portuguesa, né? De certa forma. De origem portuguesa. Mas não adiantou. Eles não perdoaram, me chamaram de puta, cocainômana, vagabunda, ordinária e negra. Ai, negra? Países negros, é. Foi chamada de todas as coisas que você pode imaginar. Porque você fez um vídeozinho de humor. Os mais depravados, tudo. E aí, tudo isso, porque eu saí, eu estava fazendo um turnê, eles chamam de digressão, lá. Uma turnê com uma das peças, que era Achadas e Perdidas, que eu também escrevi. Foi um sucesso e tal. E aí, fui colhendo material, assim, filmando coisinhas e tal. Quando eu voltei, eu estava fazendo o Saia Justa e o Newton Travesso pediu, me dá esse material todo. Eram horas de filmagem. Ele pegou, só pegou as partes irônicas, as brincadeiras que a gente fazia. Por exemplo, eu estava em Sintra, aí tinha um número 3, mas estava ao contrário na porta. Entendeu? Tudo medidinho, direitinho, linda, aquela porta azul com branco, tudo melhor. Mas o número 3 estava ao contrário. Eu falei assim, depois eles falam o que a gente fala. Pronto. Era tudo brincadeira. E depois eu fui naquele, naquele, como é que chama aquele? O Gerônimo, o ser do Gerônimo. O Gerônimo. E tinha um andinho daqueles cuspindo, fazendo pipi e tal. E eu fui imitar. Aí eles falaram, vai ter cosp em Portugal. Pronto. Aí, para explicar, meu filho, nunca mais. Eu não posso, tenho medo de ir para Portugal. Quando eu vejo que está chegando, já cheguei no aeroporto e estava chegando um, um avião de português, eu me escondo. Não acredito. Pela descrição que fizeram, não vão te reconhecer. Eu amo Portugal, estou louca para ir para lá, me perdoe. Por favor, foi um equívoco. Nunca mais eu faço nenhuma brincadeira. Pela descrição que fizeram, não vão te reconhecer. Você acha? Não, a descrição é outra. É negra. Exatamente. Você deu sorte, se fosse hoje. O que é ser? Maitê, eu vou voltar. Cerra o bloco. Eu vou voltar para o ano de 1990 para falar de religião. Porque foi o ano em que seu pai morreu. E diz, de acordo com a sua biografia, diz que você começou a frequentar um banda candomblé e santo... Olha, deixa eu te falar. Negra, eles falaram de uma forma ofensiva. Eu sei. É como se fosse uma ofensa ser negro. Quer dizer, era uma coisa super preconceituosa da parte deles. Esses países de negros, essa gentalha que nós deixamos aí. Porque... Pensando em Moçambique. Era um negócio assim inacreditável, sabe? Mas só voltando. Umbanda, candomblé e o santo daime. Como é que está hoje e como é que está... Se você continua sendo uma pessoa religiosa. Olha, eu estou bastante cética. Mas é um ceticismo muito leviano. Porque basta eu entrar em um templo qualquer. Uma sinagoga, uma mesquita, uma igreja católica. E eu me tomo de religiosidade, vou às lágrimas. Com um sentido de louvor religioso, sabe? Mas uma coisa meio... Não é... Não tem uma religião específica. É uma... É uma religiosidade. Um amor ao sublime, a Deus, sabe? Mas eu não tenho mais uma prática religiosa que eu já tive diária, assim. Estou meio afastada. Principalmente nesses anos 90. Não. Não, não era nada por isso, não. Não era por causa disso, não. Foi depois. Eu achei a ideia de Deus uma coisa tão... Porque eu fui criada num ambiente ateu. Meus pais eram absolutamente ateus, convictos, né? Então, você descobrir Deus, sem que ele tenha sido incutido na sua cabeça como criança, é uma descoberta muito interessante, muito bacana. Eu fui muito... Aconteceram milagres na minha vida. Eu vivenciei milagres. Então, eu mergulhei muito fundo nessa história. Minha experiência religiosa é uma experiência profunda. De profunda religiosidade. Eu guardo elas comigo. Então, quando eu volto para qualquer lugar desses, que está imantado dessa atmosfera, vem tudo de novo, sabe? Teremos agora outro ligeiro intervalo. Voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com a atriz e escritora Maite Proença. Voltamos para o quarto e último bloco da entrevista com Maite Proença. Como esse bloco também é mais curto, eu vou... Vamos repetir a rodada inicial. Eu começo só com uma pergunta que foi enviada pelo Silvio Souza, Raquel Costa, outros telespectadores. Querem saber se esse ambiente de fla-flu, que é especialmente aguçado na internet, esse ambiente meio odiento, se repete no meio artístico. Tem que ser isso ou tem que ser aquilo? Quem não é a favor de tal coisa não presta e quem também é contra não vale nada, etc., etc. Na política, em que as pessoas pensam da política, é muito dividido. O comportamento também está radicalizado no ambiente? Muito dividido, também. E é radicalizado? Radicalizado. Os radicais são radicais, né, Augusto? Em todos os nichos. Marcela, rodada final. Maite, você tirou uma foto durante uma viagem em sua Albutão com o que parecia ser uma folha de maconha. Queria saber se você é a favor da legalização das drogas. Eu sou a favor. E era uma maconha. Porque lá nasce maconha, assim, tudo quanto é lugar, sabe? E aí o primeiro-ministro, eu fiz uma entrevista com ele e ele me disse que a maconha é proibida. Eu falei, mas como faz, né? Porque tem tudo quanto é lugar na calçada. É uma floresta, não é um pouco de maconha. É muita maconha. Eu falei, foi impossível e tal. Aí o sujeito lá, o meu guia, que era um guia oficial e tal, ele falou, olha, maconha, maconha, maconha. Eu falei, mas pode fumar? Ele falou assim, não, não pode fumar. Mas você quer? Eu não sou maconheira. Não gosto muito de maconha. Eu tava lá, né? Aí eu falei, tá bom, então pega. Ele me trouxe uma abraçada. Eu esqueci daquele negócio, fiquei na estrada umas cinco horas e tal. Aí quando eu cheguei no hotel, veio o chefe. Chefe com vestido de chefe e tal. Ele falou assim, como você quer? Eu falei, por quê? Ele falou, você quer doce ou salgado? Eu falei, ah, ah, sim, eu quero salgado. Aí eu tava com fome. Eu comi mais do que eu devia. Eu fiquei muito louca. Fiquei doidíssima. Doidíssima, doidíssima, doidíssima. Você é o Mário deslumbrante. E aquilo que era pra ser um grande segredo, de manhã, a mulher que limpava o quarto falou, foi bom? Eu falei assim, foi, mas eu acho que eu... Aí eu entendi que ela tava falando a mesma coisa. Não era nada proibido. Falei assim, foi bom? Falei, foi, mas eu acho que foi muito. Eu nunca tinha comido e achei, assim, foi... Demorou e depois, quando veio, fiquei assim, muito... Mas foi ótimo. Mas era moleque, vai rir o chão, queria saber e tal. Então, foi aquela vez. Óbvio. Acontece, né? As melhores famílias. Maitê, eu não vou fazer pergunta, não. Vou dizer pra você que eu tô muito feliz de saber que você tá cada vez mais apaixonado pelo teatro, que tá trabalhando aí pra valer, tá escrevendo e que essa paixão continue pra sempre. E, ah, eu não sei se... Não sei se é oportuno ou não, mas como é que era a história do... Bom, aquele negócio... Você contou agora pra você. Não, eu agora, Fulvio, só vou fazer o que eu acho que é de qualidade. Eu tô convencida de que a gente tem que formar público, mostrando que o que é bom pode ser divertidíssimo, pode ser, assim, não precisa ser chato. Eu não quero fazer pra três pessoas, eu quero fazer pra uma multidão. E, graças a Deus, a minha peça, que eu não sabia se ia funcionar, funcionou. Maravilha. Então, né, tá, público ama, é 100%, assim, de... Que bom você fazer um negócio de qualidade que as pessoas gostam, que é popular, é acessível, que todo mundo entende e tal. O negócio é o seguinte, eu estava lá no meu camarim aqui, eu pedi um camarim porque eu pensava, precisava parar de pensar um pouco, ficar, pra não pensar em nada. Só que aí você começa a pensar assim, será que eu vou bem? Será que eu vou falar as coisas, será que eu vou estar inteligente? Será que eu vou, será que eles vão gostar de mim? Será que eles vão fazer perguntas armadilhas? Vai ser uma desgraça, aí eu não devia ter aceito e tal. Aí eu comecei a pensar essas coisas. Eu falei assim, eu vou fazer igual a Amy Cuddy, que eu vi um negócio no TED, no TED Talks, TED Talks, que tem a Amy Cuddy, pode ficar em pé aqui? Pode, pode. Pode ficar em pé? Pode. Não, depois eu mostro. Ela disse que você, da mesma maneira, que é assim, que essa postura assim, ó, é uma postura natural do ser humano, do homo sapiens, quando ele está numa situação de vitória. Que os cegos, que nasceram cegos, que nunca viram isso, fazem assim. E que se você ficar assim, ou assim, qualquer dessas posições, assim, de poder, de vitória, durante três minutos, o teu sistema produz hormônios e enzimas que fazem você se sentir vitorioso. Então, eu saí daquele lugar e eu estava sozinha, dentro do negócio, assim, ó. Eu fiquei três minutos fazendo assim. Funcionou. Funcionou. É o certinho. E pronto, entendeu? Eu falei que ia adotar, né? Para vocês fazerem. Funciona. Ela é cientista. Ela estuda comportamento. E vocês podem ver isso. Amy Cuddy. C-U-T-T-Y. É maravilhoso. Ela explica tudo. E funciona. Entendeu? Tony. Maitê, eu estava na coletiva do Me Chama de Bruna, no Rio. Eu vi você agora. Eu me lembro de você. Eu sei até onde você estava sentado ali no meio. Exatamente. Eu fiz a primeira pergunta. E lá você se colocou de maneira muito clara. Estava bem na época daquela polêmica do Queer Museu. Essa volta da censura. E de lá para cá, de um mês para cá, a coisa piorou no Brasil, né? A gente está tendo mais censura, mais reclamação. E semana passada, essa coisa que para mim foi estarecedora, do 18 a 1 na Câmara, que querem proibir o aborto em qualquer circunstância. E aí eu queria saber o que você está achando. Eu não sei. Porque a coisa está indo além da arte, está indo para a sua vida privada. Na arte, nós já falamos aqui curto, mas como é curto, eu acho que é inadmissível. Eu faço parte de uma geração que conheceu gente que morreu porque defendeu as suas ideias artisticamente, que levou choque no pinto, que viu os filhos mortos, entendeu? E a arte é um lugar de experimentação. A arte faz o registro das culturas. A arte faz o registro da religiosidade dos povos. Ela retrata o sublime Deus, tem querubis pelados. Então, fazer essa confusão para desviar o foco para os problemas que são realmente perversos. Porque para pervertidos, vai para a internet. Tem, é livre. Pervertidos de todas as ordens, não é dentro do museu. E é muita falta de informação. As pessoas não sabem o que estava acontecendo lá. Tinha um homem parado, de olho fechado. Enfim. Bom, não vamos entrar na questão porque já foi muito falada. Mas a arte precisa ser um lugar de liberdade. Você vai se você quiser, se você não quiser. E o governo só pode botar lá classificação etária, de idade e tal. E o museu informa o que tem lá dentro. Mas mais do que isso, nós vamos voltar? Vai para a Coreia do Norte agora? O que vai ser? Não pode. A coisa está indo além da arte. Mas eu acho que faz parte de um movimento conservador. Eu acho que tudo faz parte. Que esse mundo que o Sigmund Bauman chama de mundo líquido, é o mundo da impermanência, ele deixa as pessoas muito desconfortáveis. A minha avó tinha muitas certezas. Eu só tenho dúvidas. Então, esse lugar... O pai de família era uma pessoa que dava a última palavra. Agora não é mais. Agora não tem mais nem família. As famílias são todas diferentes. Os amores duravam a vida inteira. Se você se casava, você casava com um advogado ou com um médico ou não sei o quê. A mulher estava casada, a família ficava satisfeita, já resolvida o problema dela por o resto da vida. Se você saía da faculdade, você tinha um emprego. Agora você tem uma formação, o teu chefe sabe menos do que você, porque você fez concurso, você conhece o teu tema. Ele não sabe nada, porque ele foi nomeado. É esquisito, é injusto, não tem mérito nisso. Então, é um mundo onde aqueles valores, você tem uma saudade do negócio que você imagina, pode ser até uma fantasia, de um momento em que as coisas eram mais permanentes, melhores, mais conhecidas. Então, eu acho que todos esses movimentos, esses estados bolivarianos aqui em volta da gente, que foram, não funcionaram, porque não funcionaram financeiramente nem politicamente, mas, quando eles foram eleitos, era porque eram valores que as pessoas conheciam, culturais, que davam conforto às pessoas. O jihadismo também tem a ver com isso. Esses Trumps e tudo, eu acho que o cara assim, o anticristo desse século foi o Bush, porque antes dele o mundo era mais tolerante. o Bush agora separou, eles são os maus. O Bush era um sujeito que, antes de ser governador, ele nunca tinha saído do país dele, não conhece nada do Iraque. Como é que ele vai se meter ali através de mentiras? Ele fez essa cagada no mundo inteiro, estragou o mundo para nós. E o conservadorismo se arraigou. Então, você vai para, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai para um restaurante, no mundo inteiro, os restaurantes que estão funcionando, a decoração, não é mais aquela coisa que teve na moda um tempo, que era do, daquela, meio assim, tudo branco, limpinho e tal, agora parece a casa da vovó. Tem uma bagunça, um candelabro misturado com um espelho velho, com uma cadeira assim, nada combina, é muito cheio de cacareco. Porque aquilo parece dar uma cacareco, ah, isso eu conheço, esses os gostam. Então, infelizmente, está assim, né? Desse jeito. Bruno, numa entrevista muito recente, que até foi semana passada, você falou que a mulher de bafo, ou a esposa ideal, você já decidiu, vai mudar mesmo? Eu não sei, vocês estão me convencendo, eu acho que agora tem que mudar. Ela falou ao vivo e redimensional. E a sua peça trata-se do bom feminismo. O feminismo tem excessos ou existe o mau feminismo? Eu acho que existe, como em tudo, né? Os radicalismos. Existem as pessoas que ganham ouvir o Galo cantar e não sabem aonde, e que tem uma raiva dentro e que não conhecem o feminismo histórico, né? Com todos os seus pleitos. Eu acho que o feminismo é uma coisa muito séria. Se existe uma escravidão que ainda se perpetua, é a da mulher. A mulher faz dois terços do trabalho do mundo e tem um por cento das propriedades. Ela ganha menos para fazer o mesmo trabalho que os homens. Ela sofre com prostituição, ela é obrigada a ter filhos que ela não tem como sustentar, ela sofre com casamentos prematuros no mundo inteiro, ela é espancada, ela é estuprada e às vezes morta com impunidade. E isso não acontece só na África ou na Ásia, acontece aqui do lado da nossa casa. Então, acho que isso tem que ser tratado com muita seriedade, não como um modismo, que às vezes acontece com gente que não se inteirou muito bem. Rosana Hermann faz a última pergunta e fecha o programa. Vamos pensar que vai chamar a mulher ideal e vamos pensar então em parcerias, porque o amor continua existindo, a vontade de ter alguém, seja lá de que gênero for, para dividir a vida com a gente, isso segue existindo. Isso é um dos valores que se perpetuam por todos esses anos, os centos e mais até. E a minha peça, falar disso, é muito bom poder falar dessas coisas contando histórias e através da arte, porque a história, ela toca na tua emoção. E ela, porque teses, ciência, palavras, são coisas duras para você entrar na pessoa. Quando eles escutam histórias, é uma boa forma de pensar sobre assuntos. Ela chacoalha você, ela te faz rir, ela te traz para perto e o cara vai para casa e pensa. Então, qual seria para você hoje o par ideal? Que tem esse homem que também não sabe o que é para fazer, se ele abre a porta e vai falar que também está sendo machista. Quer dizer, qual é hoje, na sua visão, o parceiro ou a parceira ideal? Qual é essa pessoa que é ideal? Eu acho que uma pessoa, não existe, não existe uma fórmula, porque se existisse, a gente casava com um, ficava a vida inteira. Mas não é assim que acontece. Até porque eu acho que se eu tivesse que fazer uma lista com os valores que eu gostaria de ter no homem que eu vou escolher para a minha vida, não vai bater com nenhum dos que eu casei, sabe? A gente não sabe, a gente não sabe, essa é a verdade. Mas eu acho que um homem que escute, que consiga partilhar, que a gente vá se afinando junto, não tem fórmula. Se eu casar com o Augusto, tem mulher, né? Tem que fazer desculpa. Eu estou fazendo só uma hipótese. Mas se eu casar com o Augusto, a gente vai se afinando, a gente vai acertar esses ponteiros. Então, tem que ter uma flexibilidade. Um homem líquido. É. Não pode vê-lo como um homem e eu como uma mulher. Ainda que eu ache que as diferenças são deliciosas. Por que que agora essa burrada, esse negócio de chamar, como é que chama? É o entendimento, né? Meninix. E meninix e meninix. Você é um meninix. Não pode mais falar, tem gente propondo isso, que é tudo cultural. Exatamente. Então, é bacana, eu gosto das diferenças. Graças a Deus que elas estão aí, porque elas fazem a gente se atrair. Mas a gente vai se ajustando. Gente que tem essa flexibilidade é mais bacana, eu acho. Mas, Tê, para encerrar, você agora está livre para interpretar qualquer papel. Existe para você o papel que você ainda não desempenhou no teatro? Tem um personagem? Não, não. Porque essa mulher ideal, mulher de bata, eu vou ficar com ela acho que uns 10 anos agora. Que ótimo. Porque deu muito certo, é muito gostoso de fazer e eu pretendo. E tem uma outra coisa também que eu quero fazer, mas não posso contar, porque roubam. Então, tá. É, não posso contar, que eu também estou pensando. Então, essa você pode guardar. E tem uma que eu vou, que também, que é uma ideia para escrever, que eu estou guardando também, que eu tive uma ideia boa. Que uma hora, mas precisa de pesquisa, vai dar trabalho. Ah, é como se você patenteasse. Não, 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 não posso. Não? Não, não, não vou contar, não. Não, porque depois eu não faço, né? Vem aí, por que não veio? Ah, estou cobrando. Não, não quero, não. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Fulvio Stefanini, do Bruno Meier, da Marcela Paz, do Tony Góes, da Rosana Herman e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora, especialmente a Maite Proença. Ah, eu também. A Maite, como eu previa, foi um prazer enorme conversar com você. E muito obrigado pela sinceridade, pela coragem com que você tratou de todos os assuntos, inclusive de questões íntimas. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada por me convidar aqui de novo. Obrigada a vocês que ouviram. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.